Eu achei isso da hora, né? O cara faz um jogo, a ideia, né? Faz um jogo que é só co-op. Você recebeu o convite aí? Sim, sim, tô entrando. O cara fez um jogo que é só co-op, mas ao mesmo tempo ele, tipo, se uma pessoa comprar o jogo, ele já pode chamar, alguém pode jogar de graça, tá ligado? Não é que nem duas pessoas precisam comprar o jogo. Não é que nem duas pessoas precisam comprar, né? Entrei aí. Já pôde pra gravar? Uhum. Nossa, não sei se é uma cena marguilha ou não, hein? Não sei se é uma cena marguilha ou não. Não sei se é uma cena marguilha ou não. Não sei se é uma cena marguilha ou não. Não, foi hoje. Eu estou trabalhando amanhã. Mas... Mas é sábado. Eu sei. Eu tenho que trabalhar no tempo. Você tem que fazer isso cada semana? Ah, Cody, eu não estou no mood para essa discussão de novo. Ei, ei! Rose precisa de nós dois, ok? Isso não é verdade. Usar ela. Eu não estou usando ela. Eu estou dizendo a fato. Por que não vamos dizer ela que estamos divorcando? Oh, assim? Me... Isso... Não é verdade. Vamos não terminar. Isso é isso. Isso é isso. Isso é isso. Sim. Vamos ficar amigos para sempre. Eu te amo, Cody. Eu te amo também, Me. Você quer jogar com quem? Você quer jogar com quem? Você quer jogar com quem? Tanto faz. Pra mim tudo faz. Vamos jogar com a manhadinha aqui. Só porque eu fui para um lado, aí você quer ir ao mesmo lado que eu fui. Ah, meu Deus. Já, né? Divorcia logo esse troço aí, cara. Famoso climão. Ei, honey. Can I just take elephant a sec? Uh-huh. All right. Ah, Rose. Honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that, uh, we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that... What we're trying to say, darling, is that... What we're trying to say, darling, is that... Well... Mom and Dad... We've decided to go our separate ways. Okay. Can I go and play in my room? Uh... Uh... Yeah, yeah. Of course. Sorry. Uh... 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 É uma criança muito pequena É Partiu uma gênera Sim Dr. Hakim, você tem que me ajudar agora Eles têm que ficar juntos Olhe Ele diz aqui Amor é trabalho, veja? Você tem que trabalhar nisso Você não pode simplesmente desistir Mãe? Pai? Eu desejo que você pudesse ser amigo de novo Eu não entendi o que você falou, Brian Parangarico-tir-miruaro Ah, tá Você beija sua mãe com sua boca aí e fica fazendo esse palavrão aí O que é isso? 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 O quê que é isso? Você sempre me aflame, hein? Sim. Por que você sempre me aflame? Obrigado. Oh! Oh! O que é isso? Eu sou Dr. Haki! O mundo mundial, o melhor vendedor e um experto no amor! A minha filha achou-me. Ela foi feliz. Eu fui a última copia porque eu estava vendendo o melhor! Eu peguei milhões de copos e agora eu vou ajudar vocês também para se juntar novamente! Isso é definitivamente um sonho. Eu preciso acordar! Não! Não! Oh! Oh, May! May! Oh! 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 Você volta! Oh! Oh meu Deus! Você não pode acordar aqui! Exatamente! Ok. Ah, senhor, ah... Book? Então, ah... Como você acordar? Coley! May! Você está aqui para fixar? A sua relação! Nós acabamos de fixar! Sim, sim, sim. Nós estamos divorciando! É tudo bem! Não! Eu vou ajudar você a fixar a sua relação! Chapter 1! Fixar a sua relação! Plus! Eu prometi a sua filha para fixar a sua casada! Você vê? Love? É como uma montaña, toda uma montaña como um rio! May! May! É Rose! Vamos! Vamos para ela! A gente deve saber o que está acontecendo! Eu vejo as flores flutuando nas montanhas como beijos de amor, você sabe o que eu estou dizendo? Olá? Olá? Como é que a gente se aproxima? As paredes lá? Mas nós não conseguimos acertar, nós somos pequenos! Bem, vamos encontrar um caminho! Eita, o quadrado você escala. Tem que pular uma pagaça aqui. Tem um maluco correndo engraçado. Oh! Oh! Wow! May! May! Ah, eles estão vivos! O que está acontecendo aqui? Eu não tenho certeza. Mas o que está acontecendo? Nós não conseguimos acertar essa pagaça sem aquelas flutuando. Mas aquelas flutuando? Mas aquelas flutuando? Eles simplesmente... Eles simplesmente fugiram! Eu quero dizer, você viu eles? Com seus pequenos flutuando? Não se preocupe com isso mais tarde. Vamos só trazer eles de volta. May? May, meu corpo se sente estranho. Porque você é feito de flutuando? Keep your eyes on the flutuando! Não você se sente estranho? Você é feito de wood? Um pouco forte. A mesma aqui. Mas está ficando melhor o que mais eu movei. Eu espero. Oh, Pony, por favor, se concentrar. Tudo bem, tudo bem. Vamos pegar esses flutuando! Eu não gosto do som disso. Eu também. Eu também. Eu também. Cody, veja sua cabeça! Eu sou! 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 Aba aí! Eu sou! Eu sou! O que é que tem ai? Eu posso? Vamo ca no outro lado. Fale! Vamos lá! OK! Calma aí! Não, não morre não! Acho que tem que ir correndo, né? Acho que tem que ir correndo, né? Acho que eu vou ter tempo. Não. Ah, tem x, x e quadrado. Ah, tá, peraí. Ah, tá, peraí. Aí. Nossa, quase que eu não chego aqui. Acho que é aqui, ó. Talvez esse aqui, ó, correr aqui dentro. Ai, cara. É estranho, né? A gente não tá acostumado a jogar com essa... Duas telas, né? Não, não só duas telas, mas com essa visão, assim, né? Sim. Por que eu não consegui subir aqui? Tem que dar dois pulos direto aí. Aí. Não, mas eu tava dando dois pulos e não... Uau! Eu acho que esses poderes aumentam a Sol! Sim. Vamos ver. Vamos ver. Ele fica preso no fio, cara. Uau! Uau! Ei, Mei. Você viu meu flip? Vamos fazer de novo. Oh, não estamos aqui para fazer flips. Oh, não. Você está certo. Isso é sério. Nós estamos cumprindo fios com os dedos. Ok. Essa é a última. Vamos colocar ele. Volta aqui. Ele tinha um bicho apareceu aqui. Uau! Perfeito! Vamos! Oh! Que maluco queza! Oh! Oh! O que aconteceu? Oh! O que éramos fios? Oh! Mei. O que ela está. Rose! Rose, querido! Doce! Que maluco, inteira. 扶手 lá fora, você rosa! Hora fora fora! Tre-ر Ah! Você não lida como ela. quem é Oh, o que foi isso? Por que eu reconheço a sua voz? Eu? Oh, o que? Não. Nós nunca nos conhecemos. Desculpe. Parece um pouco como um vacuão cleaner. Oh, sim. Porque é o seu vacuão cleaner! Yo, vacuão! Que passa? Você conhece quem esse cara é? Deixa eu te dizer. Esse é Cody. Você conhece? O cara que põe todas as coisas na sua cabeça. Oh, não. Não, isso é... Isso é você! Você arruinou minhas correntes com toda essa coisa! Coça? O que? Eu estava apenas apanhando a dor. Isso é só! Oh, meu... Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Você chamou isso de dor? Bem, eu quero dizer, sabe... Então é por isso que se desculpe. Foi a sua culpa. E você prometeu que você me fixar! Obrigado! Em vez de, você me levou para a vida aqui! Sim. Você quer voltar para a Rose? Sim. Você quer falar com a sua filha? Sim. Sim. Então você precisa desculpe a vacaume juntos! Oh! Vamos lá! Por que você faz isso para nós? Porque vocês dois devem aprender... Colaboração! Mas... Isso não é nosso ponto forte. Aha! Você sabe, Colaboração é a clave para uma relação sucessiva! Hein? Colaboração! Entendeu? Agora! Eu vejo você depois! Até a próxima! Boa sorte! Boa sorte! Tchau! Tchau, tchau! Isso nunca teria acontecido se você não tinha rompido a sua filha. Isso nunca teria acontecido se você não tinha fixado, como você prometeu! Sendo aqui perto para 이미 aroom que aqui tem um lugar onde a minha vacaume cozinha está vivo! Vamos governor! Agora somos!!! Prontos! T gasoline que escolher para Millar! Um poder! Portanto? Aquele é um пох�i��ado. Sim, eu conheço... Vamos dar um tipo de divorção! Mas não podemos fazer isso ınút球 no� facil tapedágio. Eu só lembro que a gente tem que ir afe ornaments! Eu já lembro de você Barbucka. iefang, pegou como horsaher! Você disse a Rose Rosen. Pупa como veut pelo cara de tudo! Ele não soa como um livro que você compraria. Mais como um livro pretensivo de self-help que você compraria. Mas não, self-help é muito importante para algumas pessoas. Olhe sobre o livro, vamos para a missão. Muito bem... Não, não não. Você já caiu? Eu já fiz aquilo! Ah, tenta não me derrubar! Você morreu? Ah, tenta não me derrubar! É, eu tenho que ficar parado ali, eu achei que eu tinha que dar um tudo aqui. Boa! Vamos aí! Pode vir, pode vir. Ah, esqueci de ser cobaia. Eu ia olhar um pouco antes, dar uma avaliada. Ainda bem que não tem vida, né? Ah, morreu! Não, eu... Pra sair tem que pular a XX quadrado, hein? Aham, eu ia dar tanta risada se você tivesse morrido ali. Ah, morreu, foi morrer, ai... Ai, cara, morri! É que eu tenho que mirar pra cima, né, negócio aqui, peraí, peraí. Não, mas calma aí. Esse aqui também dá pra mirar. Por favor, tenha um botão em cada lado. Aham. Eita, mira pra cima! Ah! Não foi? Ah, de novo. Ei, quem foi aquilo? Aham! 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 Ai caixa que errou! Aham! 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 eu posso respirar! Eu também. Pode ir, pode ir, pode ir Ai, ai Eu tenho certeza que você vai me matar Eu vou esperar o momento certo, né? Mano, aqui acho que é o seguinte Eu tenho que apertar Você tem que segurar aí, eu tenho que correr pro outro, eu acho Pô, mano, isso não faz muito sentido É, então, se eu segurar, eu aperto Então, eu aperto, aí eu corro pra esse aqui Aí depois você corre pro outro lá, entendeu? Cara, na hora que você vai apertar o botão, eu vou morrer Será? Vamos ver Aperta Corre, corre, corre Vai no outro, vai no outro, vai no outro Eu não consigo mexer, eu não consigo mexer De novo, de novo Ele demorou muito pra eu conseguir mexer aqui, cara Ele fica apertando bola pra... Só quando ele chega em você que eu consigo... Boa Boa Eu vou ficar muito chateado, isso é raciocínio Esse bagulho aqui Como se uma casa tivesse tudo isso aqui de tubulação, né? Ah, porque o... 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 O que? O configurador de pó falante O livro mágico Ah, não, mas tudo bem, né? Isso aí tá de boa Mas aí podia ser um ambiente real, né? O bicho é mágico e não pode ter feito os bagulhos diferentes É claro que não Cara, você tá muito na minha frente, eu não sei nem onde eu tenho que ir aqui Eu tô... É aí mesmo, eu tô no final desse bagulho Eu tô no final desse bagulho Ah, tá, tá, tá Eu tô no final desse bagulho Ah, tá, tá, tá Isso parece perigoso É só o tempo que você pula Ai, errei Quer dizer, eu ia errar, né? Eu ia morrer Eu tô no final desse bagulho Eu tô no final desse bagulho Ainda bem que tem o terceiro pulo aqui E aqui, qual é que é? E aqui, qual é que é? Tem que ligar essa parada É isso aí pra ver o que acontece Ah, você tem que segurar enquanto eu vou girando Ah, não Ah, não Pera aí, aí, sobe aí Tudo bem, dê-me um mundo Beleza, e agora? Tem algum botão aqui Oi Esqueci que não precisa apertar quadrado pra ele grudar, né? Precisa Não, não Não, não Não precisa do quadrado, não Não precisa do quadrado, não Ah, eu achei que precisava Ah, nós fizemos o final Sim, vamos continuar Vamos continuar Estamos chegando perto do top Só fazer um margão aqui e já volto Viadro, o meio da gravação É só editar depois, porra Rapidinho Obrigado por morrer, hein? Não Nada como ajudar os amiguinhos Ah, aqui acho que é o seguinte, ó Você tem que trocar a manivela quando você pula É Então vai Sei que você tinha pulado já Pera Vai 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 Ô idiota Espera eu falar que pulei Então vai Vai Nem cheguei no bagulho Nem cheguei no bagulho Vou ter que apertar o quadrado aqui pulei Vai Vai Ah, agora é minha vez Ah, agora é minha vez Cara, pode falar não Não, não Não Vai Um, dois, três e vai Um, dois, três e vai Ah! Ah! Eu apertei Ai! Ah! 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 Um, dois, três e vai Ah! Que isso cara? É porque isso aí deve ser lag cara É Vou ter que apertar um pouco antes. Um, dois, três, e vai! Um, dois, três, e vai! Uff! Uuuui! Quase! Você não tá ligado o quão perto isso foi. Você tava falando do negócio de... Ah, quero ver uma casa com isso tudo. É, os... Os Roomba aqui voando e tá tranquilo. Tá tranquilo. Por que você tá ligado todo esse buraco? Não dá. A gente passou por ali, a gente caiu ali alguma hora. Ah, sei lá, às vezes é uma fase secreta, né? Ah, valeu, então aí eu descobri os outros sete fãs. Não é? Aqui, vamos ver. Não tem que erguer, é isso? É, você tem que pôr pra cima, não tem que erguer, é. Ah, tá, ele inverteu o bagulho aqui. Eita, deu uma barrigada no bagulho, desligou aqui. E qual é que é essa da luz aí? Não é nada. Só não precisa bateria só. Você vê que tem uns bichos que aparecem? Fica olhando, ó. Ó, tá vendo ali, ó? Ele chega perto, ele some, ó. Você viu que eu morri fazendo isso, né? Eu vi. Vambora. Por isso que é vontade de me imitar, indigo. Eu li. 원da! Ei, eu tenho triggers. Eu Wellness da towersa. Eu mestrei aqui. Um que for justamente? Um conversa em freio. Ah! 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 Isso foi um pouco demais! Ah... Agora tem que girar essa parada aqui! Aí! Achou! Não tenho nem chance de eu falar no bagulho... Espera! Para! Cara, foi burrice mesmo né? Para caralho! Calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí. Ainda bem que eu vi que eu tinha que agachar. Oxi. Jogar aqui não deve dar. Ah, olha só. Nossa, que treta. Espera aí, eu tenho que ficar aqui. Aí você pula, eu vou ser jogado no cano, você tem que ir lá na frente e apontar o cano pra cima, pra ir lá pro outro lado. Cara, mas... Você vai ser jogado em qual cano? Aí, vim pro lado errado, burro. Que modo que você sabe. Eu tô pra tua esquerda aqui, cara. É, eu tô pro lado errado. Vai lá. Nossa, eu errei, velho. Nossa, que massa, que inútil. Você quer que eu tente fazer isso ou é que... Não, eu passei, eu passei no cano, velho. Vai. Eu saio correndo, eu nem prestei atenção em você. Eu só corri... Pegar outro bagulho ali. Agora eu vou ficar olhando. Agora foi. Aí vai te inverter e provavelmente você vai entrar por aí, ó. Que engraçado. Eu vi que o cara fica reclamando aqui, tá ligado? Não é? Ai, meu nariz! Ai, meu boquê! Ei! Pegue aqui, vacuo! Eita porra! O que aconteceu? Ah! Tá virando uma bola. É, mas não sabia que você tinha entrado aqui. Vai de novo, vai de novo. Joga não, joga a bolinha. Joga não, joga a bolinha. Joga não, joga a bolinha. Ah, tá. Eu tentando mexer na bola, mas deu... Aí é. E aí, já dá? Já tá no máximo já. Pode parar, pode parar. Pela de morrer! Pela de morrer! Pela de morrer! Pela de morrer! Você destruiu minha alimentação! E você me levou para morrer aqui? É? Não! Você vai morrer! Não, espera! Eu ainda posso te fixar. Eu posso te fazer trabalhar novamente. Não! 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 Ela está certa! Ela é um engenheiro! Uma verdadeira boa! Você é muito boa! Ah! Ei, vacuo! Você realmente vai acreditar nisso? Porque eu... Não! Não! Não escute ele! Uma vez que eu saque meu corpo real, eu posso te fixar! Ah! Ah! Não é assim! Então, por que você comprou o caro Turbo X 2000? Ah! Ah! O que? Você me reflou com o Turbo X 2000? Um francesco francesco, que nem pode soar de nada! Vou te mostrar quem é o melhor soar! Ah! Ah! Eu estou aqui! Até mais! Boa sorte! Ah! Ah! Eu não vei o seu fogo aqui! Esse vacuo é louco! Ah! 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 Não vou棒ar muito baixo! Vou parar para os botas! Oh! Oh, boa! Ah! Ah! Ah, é bom! Ah! 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 Você acerta! Eita! Eita! Tachinho aqui! O que tem que fazer? Eita! Será que tem que fazer? Abre de novo, será? Abre de novo? Espera... Ah! Vai! Eu não consigo pegar muita coisa, porque ele cai para cima aí! Uuuuh! Eita! Tachinho aqui! Eita! Mas pelo menos ele deveria parar a vida, né? Sim! Sim Fica sem tomar dano um tempo Eu tô aqui pra subir já, hein Eu tenho que ficar mais pra frente Não, mas eu não vou conseguir pegar nada Ah, a gente tem que ficar mais pra frente, né? Ah, a gente tem que ficar mais pra frente, né? Ah, a gente tem que ficar mais pra frente, né? Eu não tô conseguindo interagir com vocês Não Cuidado que eles, quando o cara... Tu me chocou no bicho Tu me chocou no bicho Ah, ah Ah Não vou pôr em forma Agora vai Cacete 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 Sem do cobre Por que a gente possa me clicar? Ah E os seus amiguinhos te dão por isso Ah, eu vou derrotar! Arranca! Os que estão indo! Vamos lá, tudo bem! Vamos lá! Eu vou derrotar! Eu vou derrotar! Eu vou derrotar! Se você quiser desistir, filho! Eu vou derrotar! Eu vou derrotar! Eu vou derrotar! Você acha que isso é muito? Minha garota, eles tentaram nos matar! Desculpe! Desculpe! É hora de terminar isso! Não, desculpe! Eles não deveriam ser usados assim! Caraca, velho! Você acha que isso é muito? Minha garota, eles tentaram nos matar! Desculpe! Nossa! Que maldoso, velho! Que isso, cara!